Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do One Piece World Seeker, continuamos aqui fazendo as nossas missões paralelas, não são tão paralelas assim, são parte do capítulo maior, e o outro já está felizmente aqui do lado, em busca do Fred, e se você não viu ou não lembra onde parou no vídeo passado, que não foi preso num beco que nem agora, tem link aqui na descrição desse vídeo, para todas as partes anteriores da nossa série, e com um pouquinho de sorte a gente já consegue daqui chegar certo. Fred, onde estará Fred? Aqui? Ah não, eu achei que o fato de estar tendo luta ia atrapalhar, mas na real não teve problema nenhum. Ah? Ah! 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 Ah Ahahahah! Uh! Ah! Ah! Hum! Uma regata marrom e um chale no pescoço, colete roxo e chapéu de seda. Não é muito longe daqui pelo visto né, porque a área da missão meio que tá... Eu não consigo ver cor né. Ih caramba, tem tempo ainda, sai esse mod aí. Colete roxo né, não é você? O farol do outro lado da ponte. Tem mais uma coisa, não é tudo aqui né. Ah, tem outra aqui né. É com você ou não né. O que é isso? Luffy? Foi fácil, achei que ia ter uma maratona absurda, mas que bom. Foi bem explicado e ainda tá marcado no mapa ali então... Só precisa ir pro farol agora. Vou pegar em cima? Não. A sociedade é legal, mas não tem muito ponto pra você se pendurar direito. Quando tem um monte de árvore assim, acaba sendo um pouco mais fácil. E aí, o que é isso? O que é isso? Não é. O que é isso? É. O que é isso? Ah, a gente já foi para lá. Tem que... Não foi. É, a gente vai ter que percorrer essa pontezinha toda aqui. Deixa os cara pra lá que não... não precisa de confusão não. Já basta esses inimigos aqui. Eu não quero sair voando tudo aqui porque vai que a gente erra, tipo... Me estico todo ali, acaba você jogando no mar, não ia ser muito bonito. Ih, mas você vê que tá um grandão ali também, ó. Tentando passar meio batida ali, até que deu. Que bom que deu certo. Tem item ali também. Ih, vai ter que lutar com esse pessoal? Ou conversar? Ah, só conversar. Tch. Tch. Ah, vai ter que lutar, no final das contas. Lá se vai a minha esperança de uma resolução pacífica. Eu posso cair também, né? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, vai ter que lutar, né? Ah, vai ter que lutar. 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 Vai ter que lutar, vai ter que lutar. Depois eu tento fortalecer mais aqui de todo, né? Não dá pra pegar ele ali. 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 Foi? Foi? Quase, quase. Agora foi. Agora foi. Que chato, tem que ser bem preciso um tiro na cabeça, né? Nice. Mais um ou dois? Foi? Caiu? Foi. Ah, não foi tão difícil assim, não. Dejou? Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Quero... Fico ruim. Taua? Missão completa. Não, tem que falar com o Fred ainda. Só pra ele até pegar tudo que é item que ficou aqui. Será que tá em cima do... Não, vamos aqui. Nossa, meio ingrato esse ângulo aqui, né? Outro ali... Aqui tem cara de ter uns materiais meio raros, né? Meio no fim do mundo, isso tudo. Presa de dragão, parece bom. Uma coisinha aqui... Que agora a gente vai ter que voltar... Tudo que a gente fez aqui pra chegar no farol, né? Deixa eu ver. É, vamo... Vambora logo. Só pegar o baú. O baú eu acho que vale a pena. Tá aqui, ali. Ah, aqui ó. Olha lá, Luffy. Pega, 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 pega. Boa. Um bom pirata devidamente saqueado, tudo. Vai pegar sorrateiramente esse? Vai pegar sorrateiramente esse? Olha, não, não, não. Volta, 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 volta. Quase que eu fui isolado. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Pronto, conseguimos. Bem chatinho essas pontes, porque não... Tira um pouco do ar de mundo aberto, né? Porque é tudo bem... Um caminho estreito pra percorrer. Tch, achei que eu tinha distância pra ir no telhado, né? Nossa, quanta... Quanta marinha aqui? Ah, vai se teleportar pra longe, vai, tchau. Agradeço os pontos de habilidade, mas... Achou um baú em algum canto ali. Ali, ó. Pera, tem uma passagem do lado? Não, né? Não. Essa a gente vai ter que ver depois, acho que tem que estar lá no telhado. Oh, caramba, que lugarzinho... Fechado e chato. Bom. Falei pra estar no telhado. Tecnicamente a gente tá agora, né? Bom. Falei pra estar no telhado. Tecnicamente a gente tá agora, né? Falei pra estar no telhado. Ah, tá aqui na minha frente. Achei que eu tava em outro lugar, mas aí, ó. Pele de crocodilo luxuosa. Maravilha. Mais um tesouro pra gente. E a missão não tá muito longe também agora. É aqui, na real. Ó, do outro lado. Chegamos. Um. Um. Um... Um... Um. Obrigado Bom, missão completa é um passo mais perto de desvendar a conspiração Ganhamos Karma também E 5 de 6 agora da velha ilha Vamos já completar isso aqui agora Já está nosso ponto? Cadê? Está falando das habilidades? Não, eu vou guardar mais um pouco para melhorar o Eagle Storm Que ele está indo bem Então agora é o Promotores da Guerra Que fica na base naval Não está marcado no mapa? Ah, está Ah, é aqui perto Por alguma razão não vi no mapão Mas eu que devo ter viajado Só 300 metros para lá Vamos com essas missões para um perto de ativar uma da outra e a resolução também é perto Deixa eu tirar a dor para lá Vibe meio de Central Park ali de jogo de Homem-Aranha Passando nas árvores no meio da cidade Bom, vou que ativou a cena para livrar a gente dos atiradores Talvez Então, nossa, agora é um pouquinho mais longe tudo, deixa eu só aproveitar e pegar o tesouro que tem aqui do lado. Cadê? Ih, é lá em cima, né? Não acho que a gente tenha a altura para chegar lá. Caramba, como será que... Apareceu um... Ah, consegui, consegui. Tinha que dar um pulinho primeiro. Boa. Uma gema grande... E agora? Ah, eu já ia falar que é uma área que a gente nunca tinha ido, mas na real... A gente já foi lá no porto fazer missão. Só dar uma volta ali. Mas eu não gosto muito de fazer viagem rápida porque o loading é meio demorado. Acaba sendo mais fácil ir andando. Ao menos aqui no Playstation 4 base que a gente está jogando, né? Eu até tento, às vezes, no processo de edição do vídeo, tirar o loading, mas... Acaba irritando um pouco na hora de jogar. Ah, não tá tão longe assim. Imagino que seja no barco ali, né? Todo mundo vem pra cá. Pronto. Ah, nos barcos ali mesmo. Ah, nos barcos ali mesmo. Já tinha um item, né? Pronto. Ah, nos barcos ali mesmo. Um belo porto oricalco e... ah, no outro ali. Ah, uns itenzinhos aqui no meio, obrigado. Mini camarãozinho, levar pro Sandy cozinhar pra gente depois. Nossa, será que vai ter chefe aqui, alguma coisa? O garzão meio vazio, né? Tava muito na cara pra ter uma luta com o chefe ali. Sim. E aí? 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 Ó! Aí ele pega esse sorrateiro. Pega o item do lado. Pô! Eu não pegou não! Ah, agora sim Ah, um Kraken falsificado Alguém não tinha pedido isso em outra Em outra missão? Quase certeza que sim Era uma outra missão paralela Acho que era dois Dois Kraken falsificados Tinha que pegar? Então um já tava ali Fora o tiro Tinha emendado uma boa sequência de pulo Aqui já não acerta, man Tá vendo aí da praça Eu nem lembrava de ter falado com ela Mas tá falando que é a Jill Ou não Vai carregar a cena aí A informada Oi! Oi! Oh... Né? Luffy? Entendido! A par de ir no porto e voltar, que foi muito... nada a ver. Ah, já podia ter uma cutscene pra vir pra cá direto, né? Ah, Assassin's Creed agora. Ah, nossa, total isso. Mas aí, pode pegar esse aqui então? Pode. Eu não sei qual é a distância certa pra manter, porque... Eu não sei se os caras tem visão periférica ou não. É, porque vai ter, ó... Vai ter inimigo lá na frente, então poderia... Ah, ele quase viu ali também, ó. Aparentemente ele não se incomoda aqui. Ah, tá. Se incomoda, sim. Bom, tá. Não pode lutar com... com nada ali, então. A gente vai ter que ver certinho a rota ali pra conseguir passar. Sem... sem entrar em luta nenhuma e sem ser visto ali. Bom, ok. Vamos lá. Talvez esperar ele andar mais e mais, né? Não vai dar pra ir por cima ali. Ah, ali. Para pra conversar ali, talvez, ó. Ah, exatamente isso. Será que ele volta então? Não. Ah, dá pra ir por cima. Isso, pronto. Vai ter um cara ali também. Ah, é outro ali. Vai ver. Bom, tomara que ele não repare num cadáver caindo ali, né? Ah, até que não reparou. Que bom. Aquele ali, será que a gente consegue descer e pegar? Acho que sim. Vamos lá. Ah, ok. Por favor, não vira, não vira. Ah, ele tá indo longe. Ok, eu não quero que ele vá longe. Ah... Nervoso da luta e do... Ah, não, não, não foge, não, não, não foge, não, não. Tá ali, ó. Tá ali. Uff. Não, não me vê também, né? Não! Foge, 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 foge. Ah, Luffy, mas aí é o quê? Ou vai longe ou avista a gente, né? Um ou outro. O que que o jogo quer que faça? Ele tá quase avistando a gente, mas... Ah, tá. Não vai detectar agora. Ah, voltou a andar. Ok. Ah, e alguém lá atrás vai ver a gente agora. Tudo bem. Por pouco. Sempre fui ruim em qualquer jogo nessas... Essas coisas de ficar seguindo e tal. Olha ali, ó. Já tem outro inimigo ali. Apesar de que... Ah, tá. Deu certo. Nossa, que bom. Eu já achei que eu ia falhar de novo. Ah... 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 Ah, tudo isso eu fui visto no final das contas. Eu acho curioso em videogame, porque se eu tivesse sido visto um passo antes ia falhar. Mas aí tudo isso pra descobrir que na verdade já tinham me visto. Então... sei lá. Estranho. Regra de videogame, no geral. Regra de videogame, no geral. Ah, tá. Eu achei que ia lutar contra todo mundo, mas... Ah, não. Vai lutar contra todo mundo. É uma bar... Bar de vida compartilhada. Legal até. Ah... 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 Talvez eu já pudesse ter comprado melhoria, né? Tudo bem. Ah, não. Não deu pra bloquear. Ah, não. Não deu pra bloquear. Ah, afastou demais. Pô, mas eu que fui... Eu fui chutado pra longe da luta. Isso não é justo. Não fui eu que tava fugindo da... Da luta nem nada. Me bicaram pra... Pra longe dela. Não tava nem preocupado com isso. Caramba. Tomara que não me mande de volta pro começo de tudo, né? Podia botar direto na área da luta aqui. E tem uma área no minimapo ali na direita que... Mostra até onde a gente pode ficar na luta. Tem que tomar cuidado pra não... Não sair disso. Vamo lutar até mais pro meio ali. Vamo lutar até mais pro meio ali na luta, né? Vamo lá, manda especial usar, hein. IgrStorm! Não, não perra a ninguém, perra. Eu quero mais pro meio. Ah, eu lembrei que não ia dar pra bloquear o ult. Ah, esse aqui dá. Ah, que não pode? Não vai dar uma brilhante? Não é bloquear também. Tá, cadê todo mundo? Boa, 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 boa Dá pra não sair da área, sabe? Volta um pouquinho pro meio, velho Isso Dá quase metade da vida dele já, tá bom Isso aí Algum deles caiu já, será? Acho que não É, a gente quer acertar o primeiro aqui Isso Dá pra não sair da área de batalha? Acho que eles vão cair os três ao mesmo tempo Acho que eles vão cair os três ao mesmo tempo Tchau 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 Cadê todo mundo já, né? Tchau 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 Tem um monte de missões aqui? Ah, ganhou um monte de pontos também. Certo, já vamos. É bom que a gente tá cheio de pontos pra gastar. E agora sim eu faço a melhoria do golpe também. O Luffy, dá pra subir aqui, por favor? Se não for pedido... Nossa, tô tomando tiro ali. É esse o óculos então pra subir? Só porque tem um itemzinho aqui em cima. Ah, agora foi. Nossa, meio temperamental ali. Ah, tá bom. Ah, olha que conveniente. Agora foi muito perto mesmo. Deixa eu só... Gastar ali. A gente tá cheio de pontos, vamos lá. A habilidade. Melhora o Eagle Storm, beleza. Pra ter mais vida, é 500 também. A tensão perdida ao longo do tempo. Pode ser esse aqui também. Olha, se não cabe algum outro? Não. Então agora de missão, deve ser pra concluir o capítulo 8 agora. Deve ser o final do capítulo aqui, né? Que criançada vai querer com a gente. Falar com todo mundo aqui. Tá, vamos lá. Receber agradecimento de todo mundo, basicamente. Todo mundo que a gente ajudou aqui. Todo mundo que a gente ajudou aqui. Como? Nossa, é muita gente, hein? Ah, se der recompensa na missão de brincar, por que não? Falar com a Nami também? Hum. Hum. É, salvamos a cidade de uma pessoa de cada vez. Ah, o casal é um de Arousa. Eu acho. Ah, não, não é não. Legal o que eles tentaram fazer aqui, dá a sensação de recompensa de ter ajudado todo mundo. Tem festa aqui, de celebração? Não, vai ter um confronto final aqui. De capítulo, é até mais ou menos longinho. Depois da celebração já vem o confronto. Vai pra cá mesmo, né? Ah, bem no campo aberto, pelo menos. Vai ter cena, pelo que tá demorando pra carregar. Ah, bem no campo aberto. Ah, bem no campo aberto. Ah, bem no campo aberto. A franquia inteira é reunida na mesma ilha. Gear 4. Gear 4. Aperte pra cima, pra consumir toda a sua barra de tensão e acionar o Gear 4. A forma mais poderosa do Luffy possui uma força esmagadora, que a gente só vai poder usar agora. Porém, se isso permanecer é a forma de Gear 4 por algum tempo. Se esgotar, você fica temporariamente enfraquecido. Ah, até que não tá causando tanto dano, nem nada. Eita. Ah, agora funcionou. Ah, tinha que encher o medidor todo ali, tá. Não foi uma boa ter derrubado ali, né? Ah, tem um medidor ali embaixo, na esquerda. Eu não acho que valeu tanta pena, não, hein? Tô até dando mais dano antes. Ah, sei lá. Dá pra bloquear isso, que é bom. A boa notícia é que é bem bloqueável tudo. Agora o chato é que não tá carregando, tipo, o Eagle Storm e tal. Ah, tá bom. Flash daqui. Yes. Plus. Ah. I. Come. Ah. I. 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 E agora por que a gente usou o Gear 4? Porque a gente não vai poder usar nenhum outro golpe? Porque se for, não valeu a pena mesmo. Mandou um meteoro ali na cabeça. Mandando dois campos ali de uma vez. Tô quase jogando o lago também. Quase jogou no lago também. Depois de tacar a pedra, ele dá uma... Tentativa de espadada também. Não, desisti porque eu só tô ganhando. Eu só queria muito, muito mesmo poder usar algum outro golpe. Eu acho que agora a gente vai pegar o som. Não, desisti. Não, desisti. Não, desisti. Não, desisti. Não, desisti. Não, desisti. Além de dar bobeira por perto, uso o Eagle Storm e tá bom. Depois disso aqui. É. Oh, muito mais dano, nossa. Cara, é muito mais a pena. Eita, não é. Ah, ok. Cuidado com isso. Vai recuperando vida também. É. Eu tenho medo de ver. Não é. Isso. É. 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 Pode daí de boa. Não. Não, não. Tá. Ah, eu derrotei. Que bom. Ah, um pouco. O que é isso? Hum... 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 Mugivara. Não... Hum... 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 Obrigado. Hum... 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 A gente mereceu uma festinha, pô. A gente ajudou todo mundo aí. Não vai ter um... Uma celebração antes de seguir com a história. Agora é bem longe, inclusive, vem um troféu aqui, a velha ilha, por a gente ter conseguido acabar o capítulo, imagino, e agora a gente tem que ir para a cidade de Safira, deixa eu gastar nossos pontos também que a gente ganhou agora, cadê, na verdade veio um monte de coisa. É, vamos melhorar o ataque normal, é, põe a derrubada aqui também, boa, isso aí, e agora no mapa, como esse aqui é bem lá embaixo, pode fazer uma viagem rápida para cá, sem que ninguém é de ferro, vamos lá que, depois a gente vê o que vai ter lá, a gente já encerra, esse vídeo também, acho que já rendeu bem esse let's play por aqui, vamos só ver o que que tem lá. Aham, chegamos, e o pessoal deve estar aqui já esperando a gente nos laços familiares. E aí E aí Um... Um... N... Ah... O que você está falando? Ah... O que está acontecendo? O que está acontecendo, é ruim, mas... Sabo! Sabo, não é? Sabo! Ah... Ah... Luffy! Por que você está aqui? Ah... Ah... Por favor O que foi? Não... Vamos, vamos... Ah... 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 Ok... Ah... 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 Oh... Ou... Ah... Ah... Mas... Eu acho que... Ah! Dufy! Si, si, si! Dufy! Ah, agora todo mundo com suas tretas e assuntos entre irmãos. Pra resolver tem uma cara bem que parece que tá indo mais pra reta final do jogo agora, talvez. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, que ele já progrediu bem na história. Falei que a gente conseguiu cumprir bastante missão, pegar bastante item, progredir em tudo que a gente tava fazendo. Terminar um capítulo e começar um capítulo novo. Opa! Queria pegar o item e acabei falando com a... Com a outra ali. Ainda bem que eu achei que ela ia dar missão ou alguma coisa. Não tinha o item aqui? Ah, aqui ó. Tava um do lado do outro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de One Piece World Seeker que a gente tá detonando do começo ao fim aqui no canal. Como sempre, agradeço demais a quem puder deixar um joinha, um comentário, quem puder compartilhar esse vídeo com os amigos que ajuda demais o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso detonado do jogo. Espero ver vocês lá também. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!